Aquele que doa cem, cem vezes vai receber Quero ver meu irmão suor dos outros prosperar O bisal que não é teu não vai a nenhum lugar Quero ver meu irmão suor dos outros prosperar O bisal que não é teu não vai a nenhum lugar Aquele que te quebra também vai ser quebrado Aquele que te pisa também vai ser pisado Aquele que te humilha também vai ser humilhado Aquele que te rouba também vai ser roubado Todo aquele estrapaceiro vive de trapacear Dizem que o mundo é do mais esperto Esse tipo de mochão no meu livro está escrito Lá no céu não vai alcar Todo aquele que engana vive sendo enganado Todo que te faz o mal por Deus vai ser condenado Todo aquele estrapaceiro sua vida é complicada O que está muito dinheiro Engana o mundo inteiro Hoje ele não tem nada O futuro dele é sem dinheiro Sem amigos, sem emprego, sem salvação Nenhum lá para morar Sua vida é um azar A vida dele é sem nada Aquele que doa cem Cem vezes vai receber Aquele que tira cem Aquele que tira cem Cem vezes vai perder Aquele que doa cem Cem vezes vai receber Aquele que tira cem Cem vezes vai perder